E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Playstation! E já está disponível os jogos da Plus desse mês de fevereiro, bora conferir? Ah, vamos nessa! E o primeiro da nossa lista é o Planet Coaster, edição de console. Planet Coaster é um jogo de simulação e estratégia onde você cria e gerencia um parque de diversões. Esse jogo está dublado em PT-BR, beleza? Eu vou deixar o link na descrição. O segundo da nossa lista é o FC4. O FC4 é um jogo de luta multijogador. O lutador que você se torna é moldado pelo seu estilo de luta, suas conquistas e sua personalidade. Não importa como ou onde você jogue. O FC4 coloca você no centro de todas as lutas. Para quem gosta desse estilo de luta, esse é o jogo. Eu vou deixar o link na descrição. O próximo da nossa lista é o Tiny Tina Assault Dragon Keep, a Wonderland One-Shot Adventure. Play Sam, mas a segunda vez que eu tenho o controle do match. Esse é um jogo de RPG, ação e aventura. Essa é a primeira jornada pelas terras maravilhidas. Tiny Tina atua como mestra do bunker. Nessa imprevisível aventura repleta de esqueletos, dragões e personagens inesquecíveis. Você pode curtir a campanha inteira individualmente ou em cooperativo com seus amigos. Essa é a forma ideal de atiçar o seu apetite para Tiny Tina Wonderland. Esse jogo não está em PT-BR, ok pessoal? Também vou deixar o link na descrição. Esses são os jogos da Plus desse mês de fevereiro. Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. PlayStation. De todo o povo brasileiro. moon, ato naeles. A CIDADE NO BRASIL